Bora lá conhecer a fábrica da Cacau Show, fazer um tour, tem uma mega loja de chocolate da Cacau Show lá também que é aberta ao público e que também dá pra ver várias coisas da fábrica de chocolate Esse foi um dia de evento, tá? Foi antes da pandemia e eu tô mostrando aqui pra vocês, pra vocês conhecerem e se vocês gostarem a gente pode voltar lá pra fazer um tour atualizado da mega loja e da fábrica da Cacau Show Tem essa parte que é toda temática, que tava de Natal, né? Porque foi no final do ano que a gente foi pra lá Tem bastante desses ursos grandões, tem coisas temáticas, assim, bem legal pra ir com as crianças, achei lindo Aí ali entrando lá na fábrica mesmo, lá na parte dos eventos que tem, né? Foi um evento pras pessoas que tem loja, filiados e tudo mais e eu estava, porque eu sou dançarina e eu ia dançar com a banda e no finalzinho do vídeo eu deixo aí um pedacinho pra vocês verem como é que foi a festa E teve um jantar, aliás, incrível, as cozinhas eram abertas, maravilhoso, tudo lindo, gente Um negócio chique, maravilhoso mesmo Essas esculturas em lata, coisa mais linda, gente Tem a banda toda, a vista ali do estacionamento, da pista Muito lindo mesmo A gente ficou assim, de boca aberta, cada detalhe, muito bem pensado E ali a estrutura, né? De onde ia ser o show As mesas Essa minha amiga que também dançou junto comigo lá E assim, maravilhoso Inclusive a gente comeu bastante chocolate lá, gente Cada docinho, cada chocolate, uma delícia Tinha sorvete também, né? O almoço que serviram também estava maravilhoso Aí um pouquinho do camarim, que eu fui mostrar pra vocês Os bombons, os docinhos Tinha muito, um de cada sabor Muito bom, o mesmo, gente Óbvio que eu comi horrores, né? E ali já entrando mais na parte da fábrica mesmo Tem essa parte que parece uma trufa deles E a gente entra lá dentro Super lindo, que é tipo um jardim, sabe? Interno Gente, cada detalhe lá Super bem pensado Bem feito Maravilhoso E o mais legal de tudo que parece uma trufa Aí é a mega loja da Cacau Show E é mega mesmo Muito grande Tem todos os chocolates Que vocês pensarem da Cacau Show Tem lá E dá pra ver a fábrica Então é muito legal Também tem degustação de chocolate Vocês podem ver A amiga tá pegando ali um pedacinho O pessoal ali trabalhando Fazendo chocolates No vidro, como vocês podem ver E aí eu não filmei muito bem Numa próxima eu posso filmar melhor, né? Mas Tenho tudo explicadinho Os processos De fabricação dos chocolates É muito legal Aí a parte da Da linha Bendito Cacau Que são Tem 70% Tem o de 55% E ali tinha acabado Mas ele sempre repõe Os chocolates E me contem aí Vocês gostam Bastante de chocolate? Eu amo Inclusive Eu gosto muito também Do chocolate amargo Eu acho muito gostoso E eu fiz a festa, né gente? Esse dia eu comi tanto chocolate Tão bom Aí mais um pouquinho da fábrica Dá pra ver assim Muita coisa legal lá, gente Quem gosta de chocolate Vai ficar maravilhado Assim como eu fiquei As máquinas também Tudo Muito moderno Inclusive E depois a gente tem A parte da loja Que tem vários e vários setores Aí eu fiz um tour Parte das trufas Achei lindo Maravilhoso Já fui lá fazer a festa Nas trufas Porque, gente Quem é um negócio De uma boa trufa, né? Falar sério Ali já é outra parte Que tem todos os setores De todos os tipos De produtos da Cacau Show E tem uma cafeteria também A sorveteria lá dentro E tem a parte Da fantástica fábrica de chocolate Laboratório do Cacau Como passou ali E é uma parte Que é um playground Para as crianças, né? Então é super bacana Também tem várias atividades Várias coisas Para as crianças fazerem lá E os adultos também, né? No caso eu adoro essas coisas E super iria Em todos os atrativos Que tem lá Nesse dia Estava fazendo a visita mesmo Mas é lógico Que numa próxima oportunidade Eu quero muito Voltar para lá Para ver tudo Com mais calma E filmar para vocês também Ali subindo para a fábrica Uma parte bem bacana A decoração toda Personalizada de chocolate Uma coisa muito bem montada Até onde é O teto, sabe? Eles fazem decoração As escadas são decoradas É uma coisa surreal de linda Essa é a parte Do lounge de entrada Mas essa é uma parte Mais para quem Trabalha mesmo Depois é a parte Do almoço Filmei um pouquinho Para vocês Não fiquei filmando muito Porque não deu, né? O sorvetinho E aí começou o show Inclusive o dono Da Cacau Show Foi lá cantar também E eu mostrei um pouquinho Para vocês Então confere aí E aí Tchau, tchau. Tchau.